Beleza? Vamos fazer esse caminho pessoal Como meu destino é Canela, nós estamos aqui no município de Gramado O portal deles ali, certo? Vamos fazer um vídeo agora Até o município de Canela Aí a gente passa por dentro aí, nesse lugar todo aí Aqui nós estamos no município de Canela, de Gramado Aqui tem uma rotatória, faz o retorno lá pro Bótico Portal, Hotel Alpesta Fico só olhando o nível aí da cidade Gramado, Rio Grande do Sul Hoje é dia 1º de janeiro 2021 1h57min da tarde Olha que dia lindo, numa sexta-feira Feriadão Né? Vamos ver o que vai dar aí Vamos passear aí Vou seguir as placas Olha que bonita Olha o nível Hotel né Nata? É Hotel Hotel que mais tem aqui né Aqui hotel você procura a dedo Você escolhe a dedo Olha o outro hotel lagueto Tudo Olha lagueto aqui também Tem mais duas fazendas Hotel tem a montes, você escolhe conforme o seu poder aquisitivo O dinheirinho do seu bolso Tem prêmio Olha aqui está dizendo canela, vamos pegar direita aqui, tá vendo? E lá de esquerda vai lá pro centro Canela é isso mesmo? Não é Mas por que? Eu vou pro centro Eu acho que é pro centro Sim Depois a gente pega outro caminho lá Outra saída Se não eu perguntei o seu visual bonito aqui ó Vamos ver que vai dar Não é possível que ali só tenha aquela ali né Nata Que o meu objetivo gente é filmar o que der pra vocês Mostrar né Se eu for pra aqueles lados lá de repente não tem nada de especial Jesus que coisa malinha assim no município cara Tudo se expõe com capricho Tudo é caprichado né Tudo é arrumadinho, ajeitadinho Eu tenho um vídeo aí tá pessoal Tem um vídeo do município aí show de bola tá Por gentileza lá no canal do César lá tem A noite, de dia A noite, de dia, fiz a pé, caminhei tudo lá Ó Ó Eles estão empurrando aqui Nata Estão empurrando Olha só o visual aí né Tá Estou tudo falando ó Rota das bandeiras Né Ó lá na frente é o vilã E em cima Nata Canela ó Ó Aqui gente, nesse município Gramado Rio Grande do Sul Tem opção pra tudo que é gosto tá gente Tudo que é gosto Ó A rotatória de quem tá na vez ó Tá vendo Lá tem o pedestre Aqui o cara vai ó Tá vendo Tudo no capricho Eu vou manter a direita aqui ó Porque a plaquinha diz lá que tem que seguir em frente pra ir pra Canela lá ó Esse cara quer Quer sair Não quer Então vai ficar ali então Natal né gente Passou mas tá aí ó Os enfeitos ainda né Os enfeitos valem ainda Até É até o dia 6 Dia 6 Dia 7 de janeiro né As pessoas com máscara aí tá pessoal Tô caminhando com máscara aí tá O cara ali trancou fazer o que né Tem um pedestre passando ali Não tem um pedestre passando ali Então vamos aqui Vamos aqui Olha lá daquele ônibus lá de turismo Aquilo ali é coisa boa gente ó Eles te mostram a cidade toda ó Olha aí ó É muito bom passear isso aí ó Vem né Show de bola Olha aí meu amigo Prefeitura ali ó Prefeitura ali ó Bonitona ali ó A aldeia do papai noel Aldeia do papai noel O que que houve aqui? Pura gente pra onde? Que Jesus ódigo 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 do trânsito Vou ter que voltar tudo de novo Pra fazer uma notatória É Ihhh Ihhh Acho que tem que voltar aí Ódigo Tá nós estamos passeando né Mostrando aí a beleza desses municípios aí E agora? Vamos ver o que vai dar aqui Tem? Tem? Tá, 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 tá Canela, passou? Canela é pra lá É, mas é isso mesmo? Ah tá É isso mesmo? Agora eu posso te fazer a volta Tá, tá Tá, tá Aí eu sigo em frente ó Hum Entendi Eles que mandaram Meu assim Eles já vêm a cidade Agora nós vamos entrar na rodovia lá ó 235 ó Meu Deus do céu 5 e 20 na tabela Caramba 1 litro da gasolina Meu Deus do céu E ativados 5 e 30 aí Ó pessoal Aqui ó Nessa região tem um Tem um Um visual bonito aí ó Cabe dois carros ali e pronto Já não dá mais de fazer mais nada Meu Deus do céu É um buracão Um buracão que tem ali que tá louco Vou pegar direito aqui então, Jaqueline Fica olhando as coisas bonitas aí Tá gente Olha o hotel aqui Olha ó Os caras não brincam com o serviço Sempre todo mundo fica bonito né Nossa Nossa Um mais lindo que o outro Ó gente Eu confesso pra vocês Eu tiro o chapéu pra essa cidade É muito linda mesmo cara É um turismo assim sabe Que você se sente agradável Entende Onde que você vai gente é bonita É organizado É lógico né Que cada empresário em si Cuida do seu negócio Ele se une pra poder Um melhor do que o outro Quem ganha é o turista É nós Nós turista Ganhamos E é lógico que isso também Equilibra o preço né O preço das coisas Porque você não vai exagerar Não é assim Todo mundo conhece o nível Pra saber se aquele valor ali É conveniente com o ambiente Eu não vou pagar uma coisa Que não é conveniente Ó o Bela Vista Café com o Neonatal Vai não Precisa pular a porta Oi ó Que beleza Pra mim isso aqui É uma passagem né A gente só tem o interesse mesmo De fazer esses vídeos pra você Né Tudo é caminho A pizza A pizza ali Ó 50 por hora aqui gente Gente achei estranho aqui tá Eu fui comer uma pizza aqui Nessa região Eu tava atravessando a faixa Os caras me Isso aqui é uma rodovia Isso aqui não tem passagem Pedestre Pô cara Tem a faixa ali Onde que tá a pizzaria Nessa ali? Ó Nessa aí Ó Não Não meu Deus Estamos confundindo o local É Ó a faixa Bonitinho Numa boa Os caras não quiseram parar Quase que Quase pega nós Pega nós Pega nós aí Nós ia morrer tudo com barriga cheia Aqui a pizzaria Aqui ó Tá vendo? Nessa faixa aqui ó Nessa faixa aqui ó Ó Ó Pizzaria um mestre Quase morrer com barriga cheia de pizza gostosa Mas tudo bem Tudo bem Vitor É Ó Ó Ó Beleza Portal do Canelas Portal do Canelas Vamos até lá em cima lá e Cerramos o vídeo Já passei por aqui Já passei por aqui Mas sempre é bom né O dia tá favorecendo também pra dar um visual bonito Um Vamos lá. Minha vã vai sair aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, ali naquela rotatória ali na frente, se você seguir a direita, vai lá pro centro, tá? Mas nós vamos ali, ó, no Parque da Ferradura. Vamos ver se dá de nós fazer o que a gente quer lá hoje. Vou fazer separado, viu, tá? Ok? Então, eu te agradeço muito por curtir meu canal aí, tá? Um abraço. É? Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar aqui. Que pano, hein? Ok, brigadou. Fui! Fui!